Olá pessoas conectadas, eu sou Célis Fabrice e você está aqui nesse negócio das telinhas há mais tempo, certamente já me viu dando várias dicas lá nos stories do Instagram, onde eu estou todos os dias compartilhando informações, conteúdos relevantes para sua vida conectada nesse negócio das telinhas, dicas de aplicativos e também de como descomplicar sua vida. Na foto, naquele quadradinho, é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é o Clipcam. Vamos começar com o básico dos básicos, né? Pra você postar nos stories do Instagram, caso você não saiba, você vai lá pra sua casinha lá do Instagram, aqui em cima tem uma câmera fotográfica, você clica nela e você vai chegar aos seus stories. Uma outra opção é, você estando já no seu feed, você só desliza a tela, a sua... esquerda e direita... esquerda e direita... você desliza a tela pra cá... e aí você também vai para... Tá, aqui está nos stories. Estando nos stories, a gente vai fazer um passo a passo do que você vai ver aqui na sua telinha dos stories. Então, aqui primeiro você vai ver o quê? O texto... que você pode tanto digitar com aquelas novas fontes, aí você tem a opção de digitar aqui... E aí cada vez que você mudar aqui a letra, a máquina de escrever tem esse tom mais em escala de cinza... O Sally Stories... o Sally Stories... o A Forte é esse tom alaranjado... A Moderna é o tom lilás... O Neon é esse tom que vocês estão vendo aqui... E voltamos para a máquina de escrever que é a escala de cinza. Fechado, nós não queremos isso. Vamos para a segunda opção, que é a transmissão ao vivo. Só clicar aqui nesse ícone de transmissão ao vivo e aí na opção do ao vivo você pode usar os filtros faciais que é esse ícone aqui. Você pode convidar pessoas também para participar da sua transmissão ao vivo, só clicando lá no ícone para transmitir ao vivo. Quando a pessoa solicitar você pode aceitar ou você pode solicitar e dividir a telinha. Eu já fiz algumas transmissões, vou mostrar aqui... E a Sally, como ela falou, ela trabalha no jornal... Por exemplo, eu posso... O terceiro ícone é o normal, que você vai postar foto ou vídeo. Se você quer postar só uma foto, você clica nele. Se quer postar foto e vídeo, você vai pressionar. E esse vídeo tem duração de 15 segundos, é o tempo de um stories aqui no Instagram. De um story, né? Uma história. Aí você tem a opção de salvar. Esse ícone aqui que vocês estão vendo, história, é um dilema. Você pode clicar nele. Se você clicar nele, ele vai direto já para os stories. Ou você tem uma outra opção. Você clica aqui na opção enviar. Clicando na opção enviar, você tem a opção aqui. Sua história, que é os seus stories. Ou se os seus stories estiverem conectados com o seu Facebook, você clica nessa opção e ele já publica diretamente no seu Facebook. Como tem aqui embaixo, também você pode enviar clicando nesses ícones aqui, ó, para uma dessas pessoas aqui embaixo. E aí você tem mais pessoas vendo os seus stories. Na verdade o quarto já, né? É o bumerangue. Como que funciona o bumerangue? Esse videozinho repetitivo que vocês estão vendo aqui, ele é o bumerangue. Aí vocês me dizem se ele está disponível no celular de vocês também, tá? O Super Zoom, que é uma polêmica, o meu vídeo mais visto até hoje, como sempre deixo esse ícone aqui. Ele tem uma atualização agora que tem quatro diferentes formas de Super Zoom. Que é a Dramático. Eu tenho um vídeo completinho aqui, vou deixar para vocês como referência desses... das opções. Batidas, Programa de TV e o Vai e Volta. Então vocês podem ver depois lá nesse vídeo todas essas opções aqui utilizando o Super Zoom. E segue. Além do Super Zoom, a gente tem a opção de rebobinar. que é você gravar um vídeo de trás para frente. É interessante quando você tem pessoas andando ou carros. Um movimento que seja em direção para frente. E você vai poder gravar ele, né? Como ele está acontecendo. E aí quando você salvar, ele vai ser um vídeo reverso. É bem interessante. É uma opção legal. O Mãos Livres, que é um dos recursos que eu mais uso aqui. Porque você pode apertar nele, vou mostrar aqui para vocês. E tem um truque, eu acho que eu já compartilhei ele aqui algumas vezes. Que se você pressionar o botão, ele vai fazer uma contagem de 3 segundos. E aí nessa contagem de 3 segundos, dá o tempo de você se preparar para começar a gravar. Eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês. Pessoas conectadas. Esses 3 segundos a gente tem para se organizar aqui e postar com o Mãos Livres. Gostaram dessa dica? Pessoas conectadas. E aí você tem essa opção do Mãos Livres, mas não é a única. Está quase acabando. É esse que você tem aqui nos seus stories do Instagram. Bastante coisa, né? Espero que vocês já tenham usado todos esses recursos e não tiveram. Se não usaram ainda, é uma boa oportunidade de forçar os seus stories e já começar a compartilhar conteúdo aqui nesse negócio das celinhas. O último é o Stop Motion. Que esse nem todo mundo tem ainda. E tem um vídeo aqui que eu estou deixando para vocês. Como utilizar o Stop Motion. E vocês podem fazer vídeos divertidos, engraçados. e trazer mais descontração para os seus stories. Aí aqui ainda dentro você pode virar a câmera, né? Aqui. Clicando nesse ícone. Então você tem ali a câmera. Oi! E tem essa câmera que está aqui para você. Esse outro ícone aqui é o de flash. Então você pode acionar o flash caso seja em um ambiente escuro. E os filtros. bêem por quê? São essas as opções que você tem lá para usar o getrick. tem aqui nos stories do Instagram, espero que vocês tenham curtido, se você já tinha usado alguma delas ou nenhuma, ou se tem alguma delas que é diferente nos seus stories, me diz aqui, e a gente segue conectado a esse negócio das telinhas, se você tiver alguma sugestão pra gente compartilhar o conteúdo aqui, só deixar nos comentários, e a gente se vê também lá em Seles Fabrícia, onde temos dicas pra descomplicar a sua vida nesse negócio das telinhas, minha graça não é a todos vocês, e até! Obrigado!